Música Multishop com mais promoção boa pra você, com mais coisas transadas pra você, com mais variedade pra você. Olha, você não imaginava que aqui você ia ter artesanato, imaginava. Presentes em cerâmica, olha só, gente, é muita coisa bonita, tá? Não é brincadeira não, esse lugar aqui é fantástico, tem de tudo. Se você tá procurando perfumes franceses, mostra aqui, Carlel, um monte de perfume legal, gente. Isso aqui é uma loucura, bordados, olha só que bonito, dá uma olhada aqui. Coisas bordadas, transadas pra você. Agora vem pra cá comigo, Carlel, porque tem mais coisa bonita pra mostrar. Gente, realmente não dá tempo de mostrar tudo, mas vale a pena você conferir. Olha só, alpargatas, chinelinhos, um stand muito gostoso, mais roupas legais aqui, vestidos, camisetinhas, agasalho de moletom. Já tá chegando o inverno, você já pode comprar o seu aqui no Multishop, tá? Vem aqui. Olha que gracinha de macaquinho, gente. Olha que coisa transada. É uma loucura esse lugar aqui, viu? Eu vou lhe dizer, é pra gente ficar louco e apaixonado. Agora vem comigo, porque tem mais coisa legal. Se você tá à procura de sapato, aqui você tem relógio, óculos, camiseta. Olha só, um monte de sapatinho legal. O que que tem de promoção, hein? De promoção nós temos os tênis em lese. Tênis em lese, olha que gracinha, gente. Dá uma olhada, esses aqui, 150 mil cruzeiros, é isso? Exatamente. Olha, com bordadinho que gracinha. Tudo feito em lese, a partir de novembro de oitenta. Gente, vale a pena. Tem que correr e conferir aqui no Multishop, que coisa é muito boa. Terça, domingo, de 10 até as 9 da noite, eles estão abertos esperando você na Rua Pelotas 83, Vila Mariana. Tem ônibus de graça todo final de semana saindo da estação na roda do metrô. Meu telefone é 573-7149-5759-344. Você que é fabricante, tá esperando o quê? Aqui é ponto de encontro das fábricas, corre pra cá.